Música Ufa! Oi, primeiro manhã! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ah, espero que estejam todos bem. Vocês devem estar estranhando o que eu estou fazendo aqui, né? Bom, é porque eu soube de uma notícia e vim correndo aqui trazer para vocês. Na verdade, eu acho que vocês até já sabem, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo. E a novidade é a seguinte, pessoal. A partir de hoje, eu estarei aqui todos os dias como professor do primeiro ano de vocês. Muito obrigado, pessoal! Bom, eu fiquei muito, muito, muito feliz ao saber dessa notícia e eu espero que vocês também. Bem, principalmente porque essa turminha do primeiro ano agora, eu já venho acompanhando ela há algum tempo, desde 2019, quando eu ainda era estagiário e entrei na primeira infância. Na época, eu tive muitas oportunidades de acompanhar as professoras nas atividades, tirava fotografia das turmas, acompanhei as aulas online durante o ano passado. Então, é uma turminha que eu já venho acompanhando há praticamente dois anos. E no começo desse ano, a gente estava presente na primeira semana de aula e consegui conhecer os novos alunos que entraram e formaram essa turma de agora. Então, eu estou muito feliz e eu espero que vocês também. Esta semana, vocês ainda terão dois dias de aula com a Proelane, na segunda e na terça-feira. Mas aí, vocês continuam assistindo normalmente, vão fazendo as atividades, vão enviando o que vocês fizeram. E eu estarei lá, fazendo as correções, tirando as dúvidas e conversando com vocês o quanto vocês quiserem. Tá legal, pessoal? Eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu, ao saber que estaremos juntos neste trimestre. E, ó, tanto nas aulas online, quanto nas aulas ao vivo, nos vídeos gravados e também na escola, caso alguém já tenha voltado para o presencial. Tenho certeza que neste trimestre, nós iremos nos divertir, produzir e aprender muito, muito, muito juntos. Tá legal, pessoal? Conto com vocês e, ó, vocês contem comigo também, tá bom? Então, é isso. Um abraço virtual em vocês e nos vemos nos próximos vídeos.